O ciclista paulistano vai cruzar o círculo polar ártico de bicicleta. A repórter Nariman Sible está com ele no Parque de Ibirapuera. Nariman, vão ser 4 mil quilômetros pedalando. Assim a gente até duvida, mas pode acreditar, é apenas mais uma das aventuras de Alexandre Riso, que já percorreu de bicicleta 20 mil quilômetros em vários países. Vê qual vai ser o esquema. Olha, a gente está indo para a capital da Noruega, em Oslo, começamos a pedalar em direção ao litoral e vou seguindo pela rota do Atlântico Norte, até cruzar o círculo polar ártico e atingir o ponto extremo norte do continente europeu. O paulistano Alexandre Riso já percorreu quase todo o mundo de bicicleta. Em 91, pedalou 6 mil quilômetros, passando por países da Europa, Oriente Médio e África. A aventura durou 4 meses e meio e custou mais de 5 mil dólares. Depois disso, ele não parou mais. Para mim, viajar de bicicleta é trabalho. O próximo desafio de Alexandre é no dia 16. Ele sai do Guarujá e vai percorrer quase 3 mil quilômetros sobre rodas pela costa do Brasil, até chegar em Recife, Pernambuco. A viagem deve durar cerca de um mês. Vale a pena viajar, vale a pena pedalar e viver é muito bonito, né? Viver e pedalar muito. A aventura de Alexandre começa na preparação da bike. Parece até que ele vai para a guerra. Aos 14 quilos da bicicleta, ele soma mais 40. É tralha que não acaba mais. Peça de reposição, barraca, roupas, saquinho de primeiros socorros, depósito para água e até coisas esquisitas, como este musquiteiro portátil. Alexandre Riso é professor de educação física e viaja pelo mundo desde 89, quando criou o DiPedal, um projeto sem fins lucrativos, para divulgar o cicloturismo. Em 91, Alexandre pedalou da França ao Egito e em 94 rodou toda a Austrália, um total de 17 mil quilômetros de pedaladas. Para registrar as loucuras de viagem, ele conta até com um laptop. Por exemplo, um dia de praia como esse, sentadinho ali no terraço do Tahiti e tal, eu já ia escrever bastante, né? Ou mesmo na hora da monotonia, aproveitar os recursos e fazer um joguinho, olha lá. Tem até um carteado aí. E chega a hora de pegar a estrada. Alexandre confessa que fica um pouco ansioso, mas logo passa. Desta vez, ele vai enfrentar 3 mil quilômetros até chegar ao Recife. O ciclista, opa, o ciclista Alexandre Riso vai ficar pedalando 24 horas seguidas. Ele começou às 5 horas da tarde de ontem no Salão Duas Rodas, que acontece no Anhembi, em São Paulo. A repórter Rosane Arcader está lá e tem outras informações. Boa tarde, Rosane. Boa tarde, Carlos Henrique. Alexandre tem 32 anos. Formado em Educação Física, há 6 anos ele largou as aulas de natação para se dedicar de corpo e alma ao ciclismo, mas não para competir. Alexandre nunca participou de uma competição de ciclismo. Ele pedala por puro lazer. Alexandre já pedalou na Europa, África, e a maior distância pedalada foi na Austrália, quando ele andou mais de 11 mil quilômetros em cima da bicicleta. Isso foi de novembro do ano passado a maio de 95 deste ano. Agora, ele vem treinando há 5 meses para poder ficar 24 horas em cima da bicicleta. Rosane Arcader, ao vivo, para os 60 Minutos. Umas novidades para quem gosta da sensação de liberdade das motos e das bicicletas. Estão no Salão Duas Rodas, aberto ontem na capital. A repórter Enarman Sible fala ao vivo do Anhembi, na Zona Norte da cidade. E a feira também traz uma atração, novidade, uma maratona. São 24 horas pedalando. Este atleta está aqui desde ontem, já passou 19 horas na bike. O esforço dele está ajudando no estudo feito por o Instituto de Pesquisa Cardiológica. Médicos estão acompanhando cada minuto dele para saber como o coração se adapta a um período longo de atividade física. Ah, já fôlego. ...vocação no Mundial. Quem é que não gosta de um passeio de bicicleta? Mas um brasileiro pode ser considerado um fanático pelas magrelas. Afinal, não é todo mundo que consegue pedalar 24 horas sem parar. Batimentos cadíacos normais, pressão normal, tudo pronto para o início do desafio. Alexandre Riso, 32 anos, decidiu pedalar um dia e uma noite sem parar. Parece pouco para quem já cruzou a Austrália, a Europa e a África pedalando. Foram 11 mil quilômetros só em território australiano. Agora a paisagem é outra. Um estande pequeno, com dezenas de curiosos por perto. Até pelo telefone, Alexandre recebeu mensagens de apoio. 24 horas de pedal representam aproximadamente 700 quilômetros. Alexandre conseguiu. No segundo dos finais, a emoção de quem venceu o desafio, com garra e força de vontade. Estou aqui ao lado, aqui no Vale Esportes Bar, com o Alexandre Riso. Sabe o que ele faz? Olha só, ele, na sua bicicleta, ele já pedalou mais de 20 mil quilômetros por todo o mundo. Tudo bem, Alexandre? Pô, melhor agora, né? Barriga cheia, aquela feijoada do Vale Esportes Bar. Muito legal, simpaticíssima a Silvia. É, esses 20 mil quilômetros foram pedalados aí em várias etapas. E agora, no final do mês de julho, a gente está saindo para mais uma cruzar o Círculo Polar Ártico. É mesmo, inclusive a Austrália já atravessou o deserto da Austrália. Conta alguma coisa, foi para o Cairo? É, o primeiro pedal foi pela Europa. Um pedal mais curto, modesto, mil e poucos quilômetros. Daí, em 1991, eu saí de Nice, no sul da França. Fui até o Cairo, até as pirâmides em Giza. Isso foi em 91, comecinho de 92. E em 94, 95, nós fizemos o percurso de 11 mil quilômetros pela Austrália. Na sua família, na sua fé, a Rede Vida está com você. Rede Vida de Televisão, o canal da família. De volta com Convocação Geral, agora com o Tim Trevista pela Rede Vida de Televisão. Eu estou recebendo o Alexandre Rizzo, que faz cicloturismo. Boa noite, Rizzo, tudo bem? Boa noite, tudo bom. O que é o cicloturismo? Olha, o cicloturismo é uma prática que envolve aí um esporte e o turismo. Você pedalando, você se locomove por diversas cidades, estados ou até mesmo outros países. Então, o cicloturismo é uma prática que combina de uma forma muito interessante o esporte com o turismo, que eu gosto de lembrar sempre, que define bem aí uma posição única, que é combinar, despertar o interesse das pessoas pelo turismo de uma forma saudável e lembrar sempre do lado cultural e o educativo. 10 horas e 59 minutos, essa é a nossa Manhã Paulista. Nós ficamos juntos todos os dias das 9h30, às 11h15, ao vivo, porque a gente gosta e merece começar. Está incrível que foi o passeio de bicicleta, de 6 mil quilômetros. Ele foi da França, de Nice, na França, até o Egito de bicicleta. Eu estou aqui com o Alexandre de Rizzo, que é cicloturista. Olha que nome gostoso. Alexandre, bom dia. Bom dia. E o dia que eu comprei a bicicleta, eu falei, poxa vida, está aí. Vai ser de bicicleta essa viagem. E daí, para frente, foram dois anos de preparação. Ah, bom, você teve uma preparação legal, então. É, eu digo preparação em termos financeiros, em informações, qual seria o melhor caminho para chegar até a África. Eu tinha ideia de ir até o Quênia, né? E você levou quanto tempo para chegar lá? Olha, de Nice até o Cairo, até Giza, né, que é um subúrbio, eu levei aproximadamente quatro meses e meio.